Quem tem alma de saudade, coração de ansiedade, Tem olhar de beija-flor, quem não percebe um acalanto, Não pode saber o quanto, eu te quero meu amor, meu amor. Vem, usa a flor desta canção, vem dinar meu coração, Traz teus olhos, cor do mar. Vem, sem teu amor estou vazio, como um barco sem rio, Sem águas pra navegar. Vem, sem teu amor estou vazio, como um barco sem rio, Sem águas. Pra navegar. Vem, sem teu amor estou vazio, como um barco sem rio, Vem, sem teu amor estou vazio, como um barco sem rio, Sei, és a flor que me seduz, eu preciso desta luz, que só tem no teu olhar. Sei, o amor que vive em ti, é o mesmo que vive em mim, se nasci para te amar, te amar. Vem, vem, usa a flor desta canção, vem dinar meu coração, Vem, usa a flor desta canção, vem dinar meu coração, traz teus olhos, cor do mar. Vem, vem, usa a flor desta canção, vem dinar meu coração, traz teus olhos, cor do mar. Vem, usa a flor desta canção, vem dinar meu coração, traz teus olhos, cor do mar. Sem águas pra navegar 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 Sem águas pra nada